Música Gente, eu contei agora, tem cinco novos integrantes aqui fazendo parte do RIC Rural nessas nossas manhãs aqui de domingo, trazendo pra você assunto muito bacana. Vejam só, pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu começaram a realizar a contagem das onças pintadas, o censo do parque. Produtores rurais de Londrina se preparam para a nova safra de soja. E depois de um ano de perdas no campo, agricultores do oeste do estado esperam safra recorde. Salatial Turra da Ocepar analisa o cenário dos grãos e carnes para os próximos meses. Lançamento do Prêmio Queijos do Paraná, que vai certificar e premiar os melhores queijos do estado. Coisas da Roça, você de casa participando do RIC Rural. E no sabor da terra desse domingo, a receita do Copa Lombo com molho agridoce. Tá aí então, bons assuntos, não é mesmo? Domingo, nove da manhã, aqui na RIC TV. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto